Música Aqui é o Israel, gravando o primeiro vídeo E a primeira coisa é deixar o link aqui na descrição É se inscrever no canal e sobe Agora eu vou ser membro de Pelotão de Tom Aqui, ó Aí, ó, Camila Aqui é minha casa Aí, ó, minha cozinha É... minha cozinha Aqui é meu banheiro Aqui é minha sala de estar Aqui, galera, eu tenho dinheiro finito Dá de comprar, ó Você aperta aqui, ó Aqui, ou nesse Aqui é o segundo maior de todos Aí, sim Aqui, já deu Aí Aí eu sou pequeno, meu Tom é o pequeno Aí eu comprei já tudo E hoje eu vou estar ensinando aqui Como ter dinheiro finito no Tom Então Você vem aqui Lookpatcher Tem que instalar o Lookpatcher É de qualquer jogo offline que você dá Aí você vai Meu Talking Tom Menu de Patches Criar Arquivo ou APK modificado Aqui Você não aperte nada E reconstruir o aplicativo Aí eu vou ter que esperar Rapidão aí Aí, galerinha Você espera carregar E carrega, tá mal louco aqui Aí você espera aparecer uns seis aqui Que aí já fica esse bug louco Todo celular assim Pode ser iPhone Pode ser Qualquer um Quando carregar Eu começo o vídeo Tá quase pra carregar Só jogar um offline Offline é jogo que pega sem internet Vai de novo esse bug doido aí Aí aqui, ó Aí se aparecer dois Dois Verde E dois vermelho Quer dizer que deu Então o meu não deu Porque eu já tenho Aí você aperta em parar aqui Vou desinstalar E instalar Aqui Aí você Aperta em instalar lá no botão Aí vai começar a instalar o jogo aqui Aqui mesmo No No Patch Aí Aí você sai Fecha a parte do tom E entra no tom Aí você vai tá com o dinheiro finito pra comprar Você vai Você compra diamante Quer dizer Aí dá de comprar tudo Inscreva no canal Deixa link E se inscreva no canal do Brimo Que é Young Game E fui E aí E aí Obrigado.